e vamos para o Bitcoin Oi e as notícias extraordinárias né chegando até nós e aí sim olha essa vela olha esse cenário do bitica caramba gente caramba gente e isso tá indo sem criei isso Alencar é bem isso aí mesmo você falou eu tô tudão olha lá mais uma outra vez né Olha que interessante tá esse cenário gente semanal preço acima ou abaixo da média móvel e abaixo da média móvel e agora observe a média móvel e serve ela a média em relação ao pontilhado azul e aí e ela está a média subindo descendo ou de lado está de lado então a leitura da média não funciona aqui tá considera e agora esse é o supra sumo e como que está o histograma MacD e aí ele vai lembra que a gente conversou tá primeiro isso aqui primeira leitura olô a barra está praticamente igual e desde segunda-feira o que que a gente conversou sobre esse indicador técnico ele ele foi estudado gente foi que somente notícia extraordinária para mudar a direção disso aqui então a notícia extraordinária teve agora ele vai voltar a andar na mesma direção estava que é o que a direção é descendente aqui ó tá by a barra atual já tá ficando menor é anterior e assim o mercado então está precificando tá Tudo isso aí. Fantástico? É fantástico. Fechou? Tipo, bateu, tomou. Sim. Sim. Então, vou perguntar. Todos estão conscientes que esse movimento do preço, ele foi devido a uma notícia extraordinária e que nós vamos ter o cenário do mercado normal, como ele vinha andando aqui, normalmente, todo mundo está consciente disso. Nós já sabemos a tendência do semanal. Alta, baixa ou faixa de negociação? Então, empatou o play dia 8 de agosto de 2024. O mercado literalmente no 0x0, galera. Até o indicador técnico está parado de ladinho esperando o estouro da boiadita. Vixe do urso? Não, não pode não. Foi por notícia, Lobo. É. Agora, depois, se a próxima semana vier uma vela vermelha, na semana seguinte, uma outra vela vermelha do lado dessa, aí nós vamos buscar o preço lá. Qual é a tendência que, então, ficou? Alta, baixa ou faixa de negociação? Faixa de negociação. Para o gráfico semanal do Bitcoin. Agora, vem a pergunta de um milhão de dólares. A pergunta de um milhão de dólares. Se nós estamos em uma faixa de negociação, onde o preço está em relação à faixa? Se o preço está na parte de cima da faixa, no meio da faixa ou na parte de baixo da faixa? Se o preço está na parte de baixo da faixa, né, Clóvis Galvão, da Silva Sauro? Jailson, Cripto, Nils, Ricardo, Rodrigues, né, Ricardão? Moedor de sardinha, né, Ricardo? Misty, não. Clóvis, Paulo Lobo, Thales, Brunix, Aknegasak, Rafael, Ribeiro, Maxwell, Thales, Alencar, Silvestre, Pepe, no meio? Está na parte de baixo, gente. Qual é o desejo, então? Comprar ou vender? Ah, exatamente, Galvão. Obrigado. E é aqui agora, é aqui, no semanal, que a gente vai soltar o dedão para comprar essa base da faixa. É nesse tempo gráfico aqui, olhando isso aqui. Taca, dedão aí, mister. Vamos ganhar dinheiro? É agora. Já. Pau! Então pensei... Você quer brincar também? Vai ser divertido. Negativo? Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o ovo. A frente é de coração... É polonês, é polonês. Eu lembro. Chegamos perto, né? Exato. Vamos ver o diário. O temanal está estudado. O tipo de vela, né? O tipo de vela aqui é um tipo de vela chamada vela de discrepância, tá? Vela moedor de sardinhas, como disse o colega. Vela... O nome dessa vela chama-se vela eliminação de plânctons. Nesse caso, eles pegaram o tubarãozinho aqui, hein? É, cara. Velha eliminação de plânctons e, neste caso específico, pegaram os tubarões que eles estavam ali nos 50 mil, hein? E só. Limparam o book. E estão voltando. Tranquilos e serenos. Como se nada tivesse acontecido. Na cara do freguês. É ou não é, mim? É ou não é, galera? O que eu estou falando aqui é bobagem ou estou falando a verdade? Bateu, tomou, na cara do freguês, elimination total. E volta ali como se nada tivesse acontecido. É ou não é a verdade? Ao seu Lordani Jr., como está? Aí, desse jeito. Vamos para o diário. Está entendendo? Faz sentido dar nome para a vela? Fala para mim. Agora, para mim, eu, Anderson, Luiz da Silva, estudioso desse mercado. Faz sentido eu dizer que isso aqui é um Dragonfly Liberlo da Tourinho? Faz sentido dizer que é um Doji? Uma estrela da manhã? Não! Não, cara! Porque a verdade é manipulação para pegar o stop da galera, de montão, ponto. Essa é a verdade. Limpar o book e vão subir. Exatamente. Foram buscar liquidez. Não sei... Malvo, Mr. Longe não fala live hoje? Se ele não entrou ainda, ele pode estar com problemas de internet, Talorn. Pode. Oco no semanal. Onde precisar buscar o parsec da última baixa, se ele é possível. Oco no semanal, mim? Oco no semanal. Eu vejo um oco aqui no semanal no passado. Observe aqui. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Esse é um oco. Olha a diferença disso aqui. Eu vou desenhar o outro lá. Poxa. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. E desceu mais. Tem diferença esses dois desenhos? Ah, beleza, meu. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mas não tem oco, não. A diferença aqui entre eles é gritante. Obrigado. Aqui na Gazac, estamos juntos, né? Beleza, Igor. Põe os vídeos da baleia agora. Não vai subir ninguém. É verdade, hein? Os católicos estão ligadão na gente. Então fica ligado neles, tá? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí que atiu, hein? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo aí que atiu, hein? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. vai subir ninguém, vai subir ninguém, vai ficar todo mundo aí quietinho aí, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém, tá aqui, Oco, bonito, Oco, 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 aqui, Norte e Oco, aqui me cheira aqui a um alargamento, um Falling Edge de alto isso aqui, depois eu vejo como é esse carro, Dragonfly, os caramba, tá louco, vou ficar louco aqui dentro dessa vela, deixa quieto, novas, vamos para o diário, aqui o diário está mais gostosinho, olha o diário, bora, 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 exatamente, Alexander, obrigado, obrigado, Jonathan, vou me fazer, a semana que vem, a semana que vem, a semana que vem, obrigado, é um Oco invertido, um semanal, também não, man, Hey, man, eu quero ver o, eu quero ver o, esse padrão de cedo, acabei de dizer, man, hey, man, ele disse assim, mas esse padrão de cedo não seria um Dragonfly? Olha, olha, o Rider, man, eu já disse o nome desse padrão, vou repetir o nome dele, o nome desse padrão é, vou repetir mais uma vez só, o nome do padrão é, chama-se, esse padrão chama-se, eliminação de Plankton, né, nem Moneris da Roma, em sua consciência suprema, botaria um nome para isso aqui, cara, sério, e nem terminou a semana ainda, tá, pode ficar positivo e virar uma vela verde aqui para cima aqui, olha isso aí, cara, nem terminou a semana, capricha um like, ô galera, cabe 350 likes, hein, é, teve gente que está aqui e não deu like ainda, vamos para o diário, o diário está interessantíssimo, olha onde o mercado parou, cara, isto é muito incrível, gente, por isso que eu amo esse mercado, por isso que eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, olha onde o preço foi parar e estacionar aqui, é bruxaria, é o Harry Potter, quem sabe as magas do destino, ou o super, ultra, mega, macaco oráculo, não, olhe atrás de você, isso vai ser divertido, você é a piada aqui, e lá vamos nós, vamos, 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 agora você me vê, agora não vê mais, chegue um pouco mais perto, aí eu choro, não é o macaco oráculo, é a média móvel, está aqui ela, bonito e pomposa, e já vou perguntar, que lindo isso, o preço está acima, abaixo ou na média, que é isso, gente, a gente estudando ao vivo, vende isso aqui ao vivo, não pode ser verdade, cara, esse crendo foi patrolar a galera, obrigado Monteiro, agora o Monteiro já deu a letra, é isso que eu estou tentando explicar, de forma diplomática, Monteiro, você já deu a real, puf, rolaro todo mundo, e é muita gente topando a 50, já são ligeiros, de lá, meio, Jamerson Souza, como está Jamerson, conhecem BDM digital, não, morete Marcílio Nivaldo, seja bem-vindo, fique à vontade, e faço o Monteiro, estou no litoral catarinense, está frio por aqui, mei, chove sem vento, na média, ótimo, então, faz sentido? Não, está na média, obrigado. E, como está o estocástico? estocástico Olha o perigo aqui do player cara o estocástico está comprado ou vendido cuidado com a resposta não estocástico da próxima vou fazer que vai ter raiva e vamos ficar de fora do BDM digital o que que é o BDM digital Jamerson média essa 17 períodos exponencial estamos de controle aqui Nagasaki vai entrar em fase de acumulação vamos ver Miranda calma respirando agora todo mundo respirando todo mundo respirando a gente saber das coisas média de 17 períodos exponencial comprado então preço na média é estocástico comprado qual é a tendência do gráfico diário do Bitcoin alta baixa ou faixa de negociação em botão alta toma Raider toma falei que até Raider tá ligadão toma Raider aí aham primeiro esse aqui e agora cadê o outro Raider aqui e hoje tu recebe malandro hoje tu recebe malandro Pois bem os indicadores estão divergentes então portanto um está neutro o outro para cima não estamos em uma faixa de negociação no gráfico diário tá baixa o que que é permitido fazer em uma faixa de negociação é permitido comprar e vender mas eles calcam com excelência grande Nilson Almeida grande Almeida me empresta R$ 200 não existe mais R$ 200 agora é que então me é me empresta R$ 500 me empresta R$ 500 show de bola dizem até que com os carros voadores chegando e talvez até investidores do Dubai aqui para fazer o Brasil ainda mais BDM digital vamos estudar isso aí Jamerson pessoal Tata anota esse tal de DBM digital é isso mesmo é BDM perdão B de banana D de dado M de Maria digital por gentileza exatamente aí eu sou meio eu vou estar mais faixa 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 boa 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 ele Raider tá então não tem mais aqui então tenho 40 reais em btc será que ficou rico com isso olha que legal mim olha quanto tempo você deseja você almeja né Saulo ficar com esse Bitcoin aí imagina que você tá com uma pepita de ouro na mão é uma pequena pepita de ouro na mão guarda ela com carinho tá bom pode ser se você puder uma vez por mês uma vez a cada dois meses compre mais uma pepita é hoje considere faça uma analogia Saulo imediatamente você é uma pessoa extremamente inteligente então coloca teu raciocínio para pensar bem simples e se esses 40 reais que você tem btc imagina que é uma pepita de ouro tá bom guarda com carinho daqui um mês dois meses compra mais um pouco mais uma pepita isso sempre o mesmo valor tá que a quarentinha bota 40 por semana tá sempre tenta manter um padrão de valor um padrão de entrada também tá bom passa isso bem tranquilo e sereno e também desejo a você você tenha prazer e em vista em conhecimento tá para que você saiba onde está colocando o seu rico dinheirinho tá bom é muito importante você parar para estudar e saber né onde você está colocando o seu dinheiro é uma tecnologia inovadora ou é apenas uma coisa temporária essa tal de blockchain como é que funciona esse negócio entendido né estude apenas se você se qualquer pessoa estudar uma hora por dia qualquer assunto em cinco anos você será um especialista eu vou repetir se você estudar uma hora por dia um determinado assunto em cinco anos você será um especialista e aí a média deveria estar abaixo do preço tá no preço tá no preço é uma região de preço tá júnior cripto região de preço e aí o btm tá tá isso dá uma olhadinha ver se existe tatata por gentileza já faz essa pesquisa para nós o segundo colega ali Arthur Maurício chegando totalmente Maurício e a riqueza flui na minha vida e forma contínua constante e crescente eu me amo eu me gosto eu mereço o melhor eu sou merecedor a cada dia que o que passa me sinto mais confiante e tranquilo assim já é a minha vida decorre com abundância extravagante eu sou um príncipe nesta terra eu sou um ser único no universo e eu celebro isso todos os dias aqui estou no amor com amor e por amor amo o que eu faço ame o que você faz você jamais vai trabalhar um dia na sua vida perfeito vamos lá então é faixa aqui agora vem a pergunta né se cara quando você identificar a faixa qual é a pergunta imediatamente que você tem que fazer aqui tá no semanal tá tem que ter coragem galera aqui foi o arranca rabo aqui foi o osso galera what the fuck you doing aqui desculpa perdão aí já são quase onze né criançado já tá dormindo né espero que sim esse xizinho da questão ali opa ali foi altamente cruel hein foi foi porque pegou tubarão e aí exatamente Thales olha a diferença lá do semanal a gente viu o macro agora olha aqui no micro e no cenário que a gente está se liga no movie se liga no movie se liga no movie vamos responder a pergunta vamos onde até vou baixar calma vou baixar um pouquinho mais ali para cima calma 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 respira 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 isso puxa o ar força eu vou até baixar um pouquinho mais aqui ó para tirar um pouco a range tá porque ele está em outro lugar do mercado aqui ó vou pegar isso aqui ó aí ficou bom e aí fica bom aqui divisão ó se liga aí olha a tela aí olha onde o preço está aqui na parte de cima na parte de baixo ou no meio obrigado obrigado não se o preço está no meio da faixa no diário onde está o popote do operador o popote onde está pra trás macaquinho pra trás humm cheirinho de peixe humm tubarão hora do almoço hora do lanche a maré muda o poderoso tubarão persegue sua presa vamos ao ataque ao fundo do mar vou mostrar a eles o túmulo aquático humm cheirinho de peixe humm ótimo popote-se on the wall simples sereno vou perguntar tem duzentas e quarenta pessoas quem teve lucro hoje coloca aí lucro 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 lendário coloca coloca você que teve lucro aí você se tornou lendário 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 vitó vitória vitória agora eu vou perguntar que nem tudo são flores na vida de joseph anderson climber estando com seus alunos maravilhosos estudando arduamente o tal do mercado vai perguntar quem tem e aí está tendo perda hora do gerenciamento de risco e quem está tendo perda fora do gerenciamento de risco de pesca e e t excusei por Vamos, Pepe Estamos chegando, Pepe Ô, Pepe, tu estás aqui a noite toda Tá perguntando, vendo ou fico? Vai pra lá, vai pra cá Ô, Pepezão Quando você estudava, tu era um aluno Do fundão, do meio ou lá da frente? E aí, galera, bota aí Vou perguntar Não pode errar, hein? Se errar, hein? Se liga Lá em cima, é topo ou fundo, Pepe? O Pepe quer ganhar dinheiro Estamos ensinando ele a ganhar dinheiro Ô, Pepe, é topo ou fundo aqui, man? Aqui, ó É topo Obrigado, Marcílio Obrigado, Alexander Obrigado, Ak Nagasaki E aqui embaixo Na outra seta É fundo É fundo É um fundo Barra sul 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 Suporte, né? Mas que bonitinho Então vem comigo Aqui na seta amarela É fundo Vocês responderam agora Que aqui também é fundo Sério? Vocês responderam Tem certeza aqui? Tem, né? Então o que nós temos aqui? Nesse mercado Lindo Maravilhoso Pomposo Gostoso Elegante Da nossa vida Maravilhosa Delícia Um fundo Duplo Duplo, cara Fundo duplo Teve trading? Teve, né? Quem conseguiu operar Com excelência Esse fundo duplo? Quem foi que comprou? No rompimento Da abertura Da vela Que confirmou o fundo Ou quem comprou Como eu expliquei ontem No rompimento Da máxima Gente, tá na tela Isso aqui Gente, presta atenção Isso aqui Isso aqui que eu tô mostrando Isso aqui Isso aqui É um operacional De literatura De livro É verdade? Então Na seta verde Tinha um gatilho De compra Na seta vermelha Outro gatilho De compra Tanto faz aqui A diferença entre os dois É o stop O stop fica no mesmo lugar Então quem entrou Na seta vermelha Assumiu um risco maior Perdão Quem entrou na seta vermelha Assumiu um risco menor Porém um stop maior Porém um stop maior Quem entrou na seta verde Assumiu um risco maior O risco é maior Porém Com um stop menor Então eu pergunto E aí O teu perfil de operador Que tipo de risco Você assume aqui Você assume Atenção aí Se liga Você assume O risco Você assume o risco Menor Perdão Você assume o risco Maior Com uma perda menor Vamos ver galera Tem que ser ver no chat Completo Isso Tem que ser ver assim Por favor Para ficar organizado Risco maior Verso Perda Não Pode ser igual Risco maior Igual Perda menor Ou Risco menor Que é a confirmação lá Igual A perda maior É importante isso Bom pessoal Correto Seria comprar Na hospedação Da vela vermelha As duas formas São corretas É legal né Quem tem opção E os rubinhos E os rubinhos Hein Diego E os rubinhos Fica de fora Eu já ensinei isso No dólar Eu ganhei muito dinheiro Porque eu sempre dizia Calma Calma Que eles tem que pegar Os rubinhos É verdade Eu falava isso ao vivo Quem lembra Do Mr. no dólar Lembra Que eu falava Exatamente isso Espera um pouquinho Aqui Que nós vamos esperar Porque eles vão pegar Os rubinhos Nós as vezes Tinha que entrar Rubinho As vezes Vamos lá O que você assume Aí galera É muito importante Parabéns Magrelon Exato Estopado Como Cauê Foi estopado Como Como E o stop O stop Dessa operação Tá onde Abaixo Da mínima Aqui Ou aqui Tô louco Coloca aí Galera O que você assume Vamos bater Vamos bater 350 likes Duvido Bater 350 likes Duvido 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 Bater 350 likes Falta 30 likes 30 likes Agora Entendido Aqui Tá Dá pra comprar Agora É a pergunta Final Já aqui Dá pra comprar Aqui Nesse preço Dá pra comprar Sim ou não É simples É simples Galera É sim Ou não Dá pra comprar Aqui Olha lá Olha lá Como gosta De rasgar 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 Caiu lá Com a caixa alta E tudo Olha aí Galera Agora Vou chamar Até o Teve um sim No meio Teve um sim Aí eu vou ter que chamar O O O Homer Tem que chamar o Homer Apareceu um sim Aí no meio Sério que eu vi um sim Aí o Homer Simples Não vai aparecer Insta Homer Na tela Tem um sim Aí Tem um sim Tem E aí Marcia Miranda E o Raider Parcílio Estudando Galera Né Deza Hein Eu respondo Eu respondo pra ti sim Diego Pode mandar Pode Tá tá Auxilio o Diego Ali Exatamente Eudes Grande Eudes Exatamente Perfeito Seguimos então Obrigado As variáveis do dia Não vou tirar linha Nenhuma daqui Todas são válidas Tá galera Peço perdão Só vai sair Pessoal Das variáveis Que eu já coloquei aqui Só vai sair O gap do Japão Tá E essa abertura Aqui de baixo Que também sai Então vai sair Duas variáveis Gap do Japão E essa abertura Tchau O menos é mais Repitam com o professor O menos é mais Tem mais Mais uma linha Aqui Cadê Não acabou A linha branca Já foi Né A do alvo Também Essa aqui Foi Agora Vem mais Uma coisa Importante Perdão Gente Topo Aqui Fundo Aqui Do topo Ao fundo Eu tenho Uma onda De Impul Impul Estava esquecendo Os estudos De Eliott E Fibul Onda De Impul Pessoal Estamos finalizando Peço perdão Já passamos o horário Mas eu preciso Completar Os estudos Cara É Domingo tem live Dia dos pais Não Não tem live Domingo não tem live É dia dos pais Tá Estarei com meu pai Maravilhoso Amado Que amo tanto Que nazar Que seria bom Né Mas a voz É Tem que descansar Qualidade de vida Qualidade de vida Fechou o gap Milimetricamente Sim 10 pontos Perfeito Cara O 70 mil Também fechou Perfeito Lembra do setentão O setentão Ele bateu 70 170 E o gap Era 70 120 Eu lembro Como se fosse Agora Obrigado E esta onda E esta onda Do fundo Ao top Do fundo Ao top Perdão Do fundo Até o preço atual Que onda é É uma onda De retrá Vai ter Aquecido Esse vídeo Tem que guardar Esse vídeo Comigo Tá O que nós temos Fazendo Então Aqui Tem que ver Para o parquinho Quem é Quem é Que nós Nós vamos Traçar Quem Agora Aqui Quem é Que nós vamos Traçar Aqui Gente Mundo Achar Você Frutinha A brincadeira Começou São como Marinheiros De primeira Viagem Eu sempre Atiro Primeiro Sem valor Sem ganho Pronta Para atirar Bang Hoje é Dia de festa Já Vamos Escutar Um Um Reguizão Já Em seguida Vamos Tá Na Ponto De bala Aqui Já Vamos Escutar Só Terminar Aqui Tá Aqui Na Ponto Da Língua Pronta Para atirar Bang Então Tá Vamos Por Fib Então O Fibo Nesta Plataforma Somente Nela É colocado Ao inverso Normalmente Em todas As outras Plataformas Exceto Vector E Profit Vai plotar O Fibo De cima Para baixo É uma Régua De medir Vai medir O 100% Desta Movimentação Tá Porém Com tudo Detetado Todavia No Vector Ou Profit É Ao contrário Tá Galera Então Perdão Ai 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 Olha Lá Aonde Que Tá O Danado Aí Chamaram A gente Para o Combate Chamaram A gente Para o Bom Combate Galera Dá Uma Olhada Aonde Que Tá O Danado Adivinha Se nós Vamos Darlene Vamos Darlene Aqui Acima Do 61 Acima Da Máxima Nós Vamos Darlene É Insta Compra Itaú Aqui Essere É Isso Mesmo Boa noite Aline Boa noite Obrigado Já estamos Indo Embora Já estamos Indo Embora 23 11 Né Silvestre Olha lá Então é o seguinte Galera Aqui não tem outra Frescura Não Caso o preço Ganhe A máxima Que eu esperaria Isso até Meia noite Não aconteceu Nós vamos Dar Lá Para Cima Pode Dar E a Saída Já vai Ter Saída Né A Saída Será Na Barra Verde Ou Na Barra Azul Onde Está Na Saída Assim Que ele Ganhar A máxima Nós vamos Galgar Até Aonde Quase Falei Cara Quase Deu Spoiler Vamos Cautela Cautela É a hora Que subir Ali Vai Vem A cautela Que a gente Vai ter Rapaz A hora Que ele Tomar Ali Tu Vai Vem A cautela Aham Seremos Cautelosos Na quantidade De contratos No stop Miss Esquerda Deixou Hoje Então Por isso Que eu Não quero Eu Agora Não quero Que ganhe A máxima Para não Passar Calor É Só Por isso Que vai Ser Comprado Igual A ideia É não Comprar O calor Vai passar Igual Então Vamos Comprar Mais Vai passar Calor Igual Então Espera Se retrair Bater Lá Vamos Comprar Igual E é Compra É Compra Compra Como diz Que O Você Você Quer Brincar Também Vai Ser Divertido Então Pensei Por que Não Comprá Por que Comprá Por que Comprá Por que Comprá Comprá Comprei O Aceite É de coração Para Para o alto Até Mais Pois Bem A saída Está Na Barra Verde Tá Barra Verde Vamos Ver Onde É A Barra Verde É 66 990 Dólares E Seja Feliz Quantos Pontos Tem Até Lá Tem 5 5 mil Pontos Aqui Como Eu Falei Acima Da Máxima É Itaú Passar Calor Não Estou Nem Aí Aqui Para Baixo O que Interessa Mais Porém Não Pode Ser Que Não Feche Por Agora Né Galera Ele Complete O V Da Vitória O V Do Guedes Acima Do 61 Gente Poxa Galera Acima Do 61 Vamos De Reg Vai Ter Chapéu Da Bruxa Invertido Acima Do 61 Ali Vai Ter Chapéu Invertido Acima Do 61 E Para Fechar Com Excelência Já Vem Despeço Nós Vamos De Reg Para Finalizar Um Reg De Fibonacci Um Reg Educacional Para Vocês Finalizarem A noite Com Alegria No Coração Obrigado A Todos Vai Bater Os Likes Vamos De Reg Então Um Abraço E Conversamos Na Segunda Feira Fiquem Bem Na Paz O Senhor Desejo A Todos Prosperidade Harmonia Abundância Alegria Saúde Paz E Amor Nós Estamos Juntos E Juntos Nós Somos Um Só Nós Somos A Maior Melhor Sala De Estudos De Ativos Digitais Do Brasil E Do Mundo Os Melhores Estão Aqui Fibonacci Fibonacci Pra dentro Da cabeça 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 Quando o preço for embora Não precisa me estopar Porque se estopa eu saio fora Eu não vou me endividar Que sacanagem desse dólar Afim de me estopar Tracei um fibo e ele tá No meia um oito Vai retroceder Oh baby Estar com você No virada tola É compreender Que o que há de melhor É o fibo É o ponto pivô É o pricey É o show Me dizem pra onde eu vou Com a leitura Eu não vou errar Eu não Hoje sei Sei Que nenhum preço vai me estopar Todos juntos Somos sempre um só Pra que eu possa bater A meta com você Fibonacci Pra dentro Da cabeça Ponto pivo Pra dentro Da cabeça Pricey action Pra dentro Da cabeça Fibonacci Pra dentro Da cabeça Fibonacci 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 Fibonacci